Vamos com Thaísa Bacelos, não foi fácil de ver a reportagem, de imaginar tudo o que você e o Fabinho sentiram lá na cidade de Marília, mas agora nós temos que desanuviar os pensamentos, né Thaísa? Ô Rodrigo, os pensamentos e também a sensação térmica, viu? Vou te dizer, vou até abrir um pouquinho os braços, porque tá passando um ventinho gostoso. Nós estamos aqui ao vivo, diretamente do Jardim Botânico de Bauru. Um ponto, Rodrigo, que quem não visitou é da cidade, só de ver essas imagens vai falar, pois é agora que eu vou, até porque a visitação é gratuita, viu? Esse é um dos pontos turísticos na cidade, mais bonitos também, na minha opinião, que hoje está completando 30 anos de atividade, gente. São cerca de 6 mil visitantes por ano, só em trabalhos de educação, e 70 mil visitantes de forma espontânea. Pra tratar aí da conservação das espécies, trabalhos de educação, de pesquisa, e muita gente que vem aqui, Rodrigo, justamente pra desanuviar. Só ficar olhando essa paisagem linda e deixar o ventinho bater no rosto, viu? São 40 mil metros quadrados pra apreciar por aqui, com praças, áreas verdes, coleções de plantas vivas, viveiros de produção de mudas. Tem também laboratórios herbário, que você vê aí nas imagens, centro de visitação, centro de educação ambiental. Tem trilhas pra quem gosta aí de uma aventura no meio da mata, mas as trilhas são bem tranquilas e um mirante também maravilhoso. Vou dar uma girada pra vocês aqui ao vivo, porque, gente, você vê que por onde você passa aqui no Jardim Botânico, tem sempre uma plaquinha pra você entender muito mais como é que funciona esse universo das plantas. Você também aprende, traz a família, traz todo mundo. E, ó, até se depara com essas surpresas aqui, ó, ao vivo pra vocês, gente. Eu já contei pelo menos uns três desses passando por aqui espontaneamente, porque é óbvio que nós estamos aqui no meio da natureza, então essas surpresas, elas realmente acontecem. E cada lado que você olha aqui dá pra tirar uma foto bonita, hein? Vamos entrar nessa coleção aqui de orquídeas, que é apenas uma parte dessa estrutura gigante que nós já trouxemos pra vocês, mas que dá pra ter uma ideia de como funciona essa questão da educação, Rodrigo. Ó, você tá vendo que aqui, ó, tem logo um espaço pra você colocar o QR Code, saber muito mais sobre as orquídeas, aprender, né, sobre essas plantas. E, ao todo, nós temos aqui uma coleção de 2.225 plantas. Isso em todo o Jardim Botânico, são plantas distribuídas em 408 espécies. E só aqui nós temos 18 espécies ameaçadas de extinção. Portanto, esse é um espaço, gente, que é referência na conservação de espécies de plantas, especialmente aquelas que são nativas da nossa região. Tem coleção de plantas aquáticas, tem jardim medicinal sensorial. Olha, uma coisa mais linda do que a outra. Tá vendo a quantidade de placas que a gente vê por aqui? Então, não tem como você vir aqui de forma mesmo natural, sozinha, e não conseguir entender como é que funciona essa biodiversidade gigante. Vamos descer a escada, Fabinho? Vamos de rampa? Vamos de escada, então, porque, inclusive, Rodrigo, não sei você, viu, mas eu já vim aqui no Jardim Botânico com a Maria Flor, minha filha. A gente vive tirando foto nessa escada, fica lindo demais também. E agora a gente vai entrar nesse espaço bem bacana que acabou de ser molhado, viu? Aqui nós temos essa área maravilhosa, que só da gente entrar, ó, já até respira muito melhor. Acabou de ser molhado porque aqui nós estamos nessa área de pteridófitas. Você se lembra, Rodrigo, na escola, que que são as pteridófitas? São as plantas vasculares, ou seja, aquelas que apresentam vasos condutores de seiva. Elas não têm flores, não têm sementes e também não têm frutos. Ou seja, a reprodução depende somente da água. E foi o que realmente aconteceu por aqui, nesses 33 graus que está fazendo hoje na cidade de Bauru. Dá só uma olhada em como o chão já está molhado, as plantas também estão respirando aí muito melhor. E agora acontece naturalmente esse processo de reprodução. Esses são apenas alguns espaços, tá? A gente está falando de 40 mil metros quadrados aqui no Jardim Botânico. E cada planta que a gente vê, tá vendo nessas imagens do Fabinho Fidencio, gente? É um respiro também para a nossa mente, viu, Rodrigo? Para a gente dar aquela acalmada, dar aquela relaxada. E claro, se for fazer aquele trabalho que está difícil na escola, no ensino médio, na faculdade, vem aqui, como muitas pessoas vêm visitar, só para fazer esses trabalhos relacionados à área de botânica, de biologia das plantas. Tem muita coisa bacana. 30 anos de Jardim Botânico e eu aqui juntinho com o Fabinho Fidencio para comemorar essa data. Então eu vou encerrar esse link mostrando para vocês esse jardim maravilhoso, viu? Todo canto que você olha aqui é um jardim, viu? Mas esse aqui está especial, exatamente aqui em frente à coleção de pteridóftas. E logo ali embaixo, a gente tem aquele lago enorme que mostra a coleção de plantas aquáticas. Esse aqui também que o Fabinho está mostrando para vocês. Então olha, Rodrigo, esse é um bom aperitivo, uma boa oportunidade para todo mundo que está acompanhando a gente de vir comemorar o aniversário do Jardim Botânico, que está aberto de terça a domingo, das 8 da manhã até as 4 da tarde, tá certo? Entrada gratuita e agora, hoje, comemorando 30 anos de história, 30 anos de atividades. Viva o Jardim Botânico, Rodrigo!